Vamos ver esse vídeo do Ciro Gomes, então, dizendo que se vender, ele pega de volta. Vamos ver, pode rodar. Pelo custo em real, aqui, eles cobram pelo preço do dólar lá fora. Então veja, se o petróleo partir para 80 dólares, a gasolina vai para 15 reais. Esses caras piraram, esses caras enlouqueceram, mas a gente já matou a charada. São duas as razões. Fazer a Petrobras ser a queridinha dos estrangeiros, para vender, e fazer o povo brasileiro odiar a Petrobras, encerrando o amor e o respeito que nós sempre tivemos por essa grande corporação brasileira, que são milhares de trabalhadores brasileiros que recebem real e que estão do nosso lado. Por isso a gente não pode deixar, porque a vaca está pesteada de carrapato, a gente não pode deixar esmatar a vaca. Vamos limpar o carrapato. Segura aí, eu quero dizer uma coisa aqui. Vou dizer uma coisa aqui. Ah, eu vou dizer. Se venderem, eu tomo de volta. Se venderem a Petrobras, eu tomo de volta com as devidas indenizações. Ok. Se ele for presidente da República, um dia está sonhando também, né? Vamos lá. Não é minha terceira via, não vota, Silvio. Vamos deixar claro. Mas aí, teve peito e coragem. Pode ser um discurso? Pode. Mas pelo menos botou a voz. E disse, ó, se vender, porque está certo. Se a vaca está cheia de carrapato, tem que buscar a solução. Mas enquanto o Brasil, Edivaldo, a maioria dos políticos, inclusive ele, ficar pensando uma pauta para 2022, você pode ter certeza que o debate fica pequeno. Entendeu? Agora, que solução tem? A solução existe. Não sou economista, mas a gente estuda um pouco, vê opiniões dos economistas. A gente tem que assistir para estar aqui debatendo e ver que pessoas que entendem. Agora, o que a gente está vendo é o seguinte, é o presidente falando, falando, falando e não dá a solução, não dá o caminho. É deixa, igual aquela música de Zé Capagodinho. Como é o nome daquela música de Zé Capagodinho, o Arnaldo? Deixa a vida o quê? Me levar. É o que está acontecendo. Vida leva eu. Vida leva eu. José Nélio, seu comentário, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Zazinho, Buiu, boa noite, Edivaldo, boa noite a você que está em casa. Participe com a gente, tá? Bom, o Ciro, ele sempre foi um bom bravateiro, muito cheio de argumentos, narrativa. Ele é muito bom na falácia, né? Agora, uma coisa é você estar fora, questionar quem está dentro, quem está governando, quem está no poder. Outra coisa é você estar lá no governo, fazendo. Só consigo imaginar como seria o Brasil se o Ciro fosse o presidente hoje. Quais as decisões que ele teria tomado. Então aí você pode comparar o Brasil, que o Zezinho não gosta que fala, mas compara o Brasil com a Argentina e você consegue perceber qual seria o peso, o problema que nós estaremos enfrentando nesse momento. Se o Ciro fosse o presidente, Brasil e a Argentina, meu amigo. Não tem questionamento. Seria isso. Ok, aproveitando que você chegou, você é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Eu sou a favor. Você acha que resolve o problema privatizar a Petrobras? Não, eu sou a favor desde que não exista o monopólio. Porque nós temos um problema grave aqui, em Rondônia, por exemplo, que todo mundo sabe, é a Energiza. Tá, privatizou. O grande problema é que ficou uma empresa só que toma conta disso tudo e eles estão fazendo o que quer. Vai acontecer com a Petrobras, o discurso é pronto. Vai acontecer com a Petrobras. Garanta a minha fala aí. Só um minutinho, Zezinho. Zezinho, vamos lá. Consciência, né? A gente sabe que se for privatizado da mesma forma que foi a Energiza, vai ter problema. Está na cara. Por quê? Porque se você tem um governo que não tem esses interesses em lucro e está com problema no preço do combustível, você imagina você colocar um único empreendedor, um empresário só que tenha interesse em lucro, que é o que acontece hoje com a energia no estado de Rondônia. Os caras estão com fome, com sede de fazer dinheiro e estão fazendo dinheiro nas costas dos rondonenses. Então, isso, gente, é muito claro que se manter um único proprietário de uma empresa como a Petrobras, nós vamos ter problema. Então, eu sou favorável à privatização, sim, desde que consiga colocar concorrência. Senão, é problema. Arnaldo. Primeiro que eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, que mais uma vez o presidente da República se equivoca quando ele disse que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, congelaria o preço do diesel. Não. A verdade é que o governo de Minas Gerais congelará o ICMS do diesel. O preço do diesel não tem controle. O presidente está mentindo de novo? Não, ele errou, eu acho. É evidente que ele errou na fala. Ah, não é mentira, é erro na fala. Ah, é um erro, né, Zezinho? Eu acho que tudo é... Até porque não tem sentido. Tem, Buio? Não tem sentido dizer que vai congelar o preço do diesel. É, como que ele vai congelar o presidente? Como que ele vai conseguir fazer isso no Estado? Não, é a fala do presidente. Não, o que falou foi o presidente. Não. O que disse que o Romeu Zema iria congelar. Ou o presidente está usando de maldade, ou tudo. Segundo, Ciro Gomes, ele vem procurando um mote de campanha. E até agora não tem. Eu disse para vocês que o Ciro Gomes é o único candidato a presidente do Brasil que está sujeito a apanhar todas as vezes que ir à rua. Porque ele virou barata tonta e ele atira nos bolsominos, atira nos petistas e não tem eleitor que possa defendê-lo dessas pancadas. Eleitor de Bolsonaro e de Lula vão se degradiar. Vão brigar por lá, vão apanhar os dois. Mas Ciro Gomes entrando, se ele continuar nessa vibe, ele vai apanhar sozinho. A questão da privatização é uma coisa muito assim. Eu penso que nós só temos duas alternativas. Ou privatiza. E se privatizar, vai matar a vaca e vai matar os carrapatos. Porque com a vaca morta, o carrapato também vai morrer. Agora, se... Aí eu vou falar aí. Eu não sei, você, Zinélio, Evermectina cura carrapato? Sárnia eu sei que cura, carrapato eu não sei. Aí o presidente poderia colocar uma Evermectina dentro da Preto Brás para eliminar os carrapatos. Fazer com que o governo possa procurar em outros instrumentos de arrecadação de imposto, tipo cerveja, cigarro, qualquer outra coisa que seja denosa. Importações de produtos chineses, já que vocês gostam de falar tanto dos comunistas, tributar esses produtos chineses e baixar o preço da gasolina, do diesel também. O governo subsidiando para a população para ter um controle de preço. Mas eu acho que Paulo Guedes não tem interesse nisso, porque está a trabalho em função dos ricos. Bolsonaro continuará sendo um governo do rico e isso que ele fica falando na televisão é só para a plateia, só discurso. Zezinho. Olha, o que nós estamos vendo hoje, assistindo, é algo assim. Um presidente que todo dia faz discurso e não tem ação, e não tem solução. E a culpa é de quem? É do fique em casa? Sim, vai ter o quê? Essa desculpa? Até quando? Aquilo que você fala, Zezinho, a culpa é da terceirização. Não, a culpa não. Ele terceiriza tudo. Não, é isso, ele terceiriza para os estados, para os governadores. Tudo, tudo, joga. Todo mundo é culpado. Gente, mas vamos lá, Zezinho, é uma questão de bom senso. Mas de quem é a culpa? Quem é que está? Gente, ninguém tem culpa do que está acontecendo, nós estamos vivendo um momento ativo. Ô José Lélio. Nem governador tem culpa, nem presidente tem culpa. Mas ele diz que tem culpado, senhor. Na minha opinião, a culpa tem quem colocou esse vírus aí e soltou no mundo inteiro. Não, não. Agora vamos lá, gente. Não. Estão vivendo um momento atípico. Então esse vírus... Agora vamos lá, se fosse outro presidente no poder, tá? Se fosse o Haddad, que você ama, é, Buiu, se fosse o PT lá, o Brasil estava melhor então, é isso? Eu acho interessante o Josinelli querer colocar a palavra na boca dos outros, porque, Josinelli, eu não votei em Haddad nem em Bolsonaro, eu anulei meu voto. Eu já disse muitas vezes, mas se hoje tivesse Haddad e Bolsonaro, eu votaria no Haddad. Porque, pelo menos, a esperança é que o Bolsonaro é aquilo que eu falo para fazer. Tudo Bolsonaro fala. O Lula era eu não vi, eu não sei de nada. O Bolsonaro é eu não posso fazer nada. Entre eu não vi e não sei de nada e ficar sabendo. Ela tá fazendo e todo mundo critica. Mas tá fazendo o quê? Ó, vamos lá, vamos lá. Coloca um projeto de ajuda social e existe uma crítica dizendo que é eleitoria. Ué, mas... Pinta, temos uma CPI que só veio para prejudicar o Brasil. Esses caras não amam o Brasil. Fizeram uma CPI para prejudicar o Brasil. Fizeram uma CPI para prejudicar o Brasil.